Bom, a missão é muito simples Você vai pousar no planeta e jogar as sementes que nós tivemos lá Eu quero fazer a sua voz, eu vou fazer outra vez Eu estou legendado, não me deixe agora Agora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora só falta concluir. Avise se der tudo certo e boa sorte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL